Aqui está aqui, é no barco do meio, é o que eu sabia, mano. O que eu não digo é quanto? É o André, hein? É o André, hein? É o André, o que eu quero saber, o cara, o bom e 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 o bom. A gente tem que ir lá, amigo, é o amigo, é o amigo. A gente tem que ir lá, vamos lá. O que é que está aqui, vem? O presente é o meu local, a gente toca o meu. O outro amigo, o cara, é o mar. Aqui está aqui, vem minha amiga. E o meu, o cara. Música 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 Música